A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 1 a 5 Num sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu E ainda por cima os deu aos seus companheiros No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães E Jesus acrescentou, o filho do homem é senhor também do sábado Durante esses dias, várias práticas religiosas são colocadas em questão Nos textos que a escritura nos oferece e que a igreja põe à nossa disposição Alguém me pergunta, ainda temos a obrigação de ir à missa no dia de domingo? Eu gosto sempre de dar uma resposta Antes de ser uma obrigação é um direito, é uma honra Uma graça especial você participar da Santa Missa no dia de domingo Quando se torna presente o mistério do Cristo morto e ressuscitado Quando eu transformo o cumprimento do dia do Senhor Para os judeus era o sábado, para nós é o domingo Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana Quando eu transformo numa espécie de escravidão Apenas de um cumprimento da lei Transformo a lei de Deus numa lei humana apenas Então eu esvazio, empobreço Toda a grande realidade do meu compromisso com Deus O ponto de partida da observância do sábado para os judeus A observância do domingo para nós cristãos O ponto de partida tem que ser O Senhor Ele é Senhor do sábado Precisa ser Senhor do meu coração E o Senhorio de Jesus não escraviza ninguém Antes, liberta Faz a pessoa ser feliz Faz a pessoa se integrar cada vez mais Este Senhorio de Jesus É a chave para todas as nossas obrigações religiosas Os nossos compromissos religiosos É a palavra de vida eterna Amém 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 Amém